O Zenfone 6 permite que você altere o estilo do botão de desligar caso o clássico que vem por padrão não te agrade ou você queira testar outras opções. São outras três opções que o Zenfone 6 oferece, todas elas com os botões indo para o meio da interface. Tem o colorido, o calmo e o que a Asus chama de elegante. E para escolher qual você quer é só ir em configurações, tela e estilo do menu do botão Power. Aí vão aparecer as opções listadas aqui para vocês com uma preview de como elas são. Fiquem de olho no Asus Fanáticos que em breve nós voltamos com mais dicas para vocês. Tchau!